4 benefícios da erva Santa Maria, planta também conhecida como epazote. Também conhecida como epazote e mastruz, a erva de Santa Maria possui propriedades terapêuticas e faz parte do grupo seleto de plantas medicinais. Ela tem um aroma agradável, folhas longas e verdes escuras, florzinhas amarelas e é bem fácil de cultivar. Aliás, ela cresce espontaneamente em diversos locais com vegetação. Para que você aprenda mais detalhes sobre a epazote, nós fizemos uma lista com os principais benefícios. Vamos conferir. O primeiro é, funciona como vermífugo antisséptico natural. O grande benefício do mastruz é que ele tem uma ação antiparasitária, funcionando como vermífugo natural. Além disso, por ter propriedades antissépticas, essa planta também é ótima para tratar infecções, pois combate a proliferação de fungos e bactérias no organismo. A nossa dica, neste caso, é preparar chás usando essa erva para tomar de vez em quando. 2. Ajuda a tratar problemas digestivos Para tratar problemas digestivos, a erva Santa Maria também funciona como grande aliada. Ela ajuda no tratamento de gastrite e alivia possíveis dores e desconfortos no estômago. Uma ótima dica é preparar chás usando mastruz e outras ervas, como hortelã e hibisco, que ajudam na digestão. Assim, a bebida fica mais saborosa e benéfica. 3. Ajuda a tratar gripes, resfriados, sinusites e outros problemas respiratórios Por ter efeito expectorante, a erva de Santa Maria é ótima para tratar rinites, gripes, resfriados, sinusites e até mesmo asma a longo prazo. O ideal, neste caso, é preparar um chazinho com a erva para eliminar o muco e o catarro com mais facilidade. Para quem não sabe, o epazote também é uma fonte de vitamina C e antioxidantes, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e, assim, prevenir possíveis doenças. 4. Ajuda a tratar picadas de insetos e feridas Você sabia que o epazote também pode ser usado como cataplasma, espécie de curativo medicinal? Ele é ótimo para tratar picadas de inseto, diminuindo o inchaço e aliviando a coceira. Além disso, pode ser rico em antioxidantes. A erva auxilia no processo de cicatrização e ajuda a reduzir o foco de inflamações na pele, atuando como um ótimo remédio natural. Vale destacar que a erva de Santa Maria pode ter o efeito abortivo em alguns casos. Por isso, mulheres gestantes devem tomar muito cuidado com o seu consumo e, de preferência, sempre fazer o devido acompanhamento com o médico. E estes foram os 4 benefícios da erva Santa Maria, ou epazote. Se você chegou até aqui, muito obrigado! E para fortalecer aqui a sua amiga, o canal da Mônica Pink, aproveita, faça sua inscrição, faça um comentário se você já conhecia essa plantinha e se você já usa no dia a dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!